Galera, hoje eu liguei para o jornal JR porque está acontecendo algumas coisas estranhas aqui em casa Eu estou sozinho em casa e aí de repente eu estou aqui nas minhas atividades Eu estou editando os vídeos meus, gravando os vídeos e de repente eu escuto uns barulhinhos lá pra dentro E está muito estranho, já fui lá dentro, olhei, observei e não vi nada Mas eu fico ouvindo assim, umas risadinhas de palhaço, aquelas risadinhas de palhaço E a cortina do banheiro, do nada assim, eu fui olhar lá dentro, dei uma carreira pra cá galera A cortina começou a balançar e aquela risadinha, risadinha, risadinha Do nada, eu fui lá, puxei a cortina, quando puxei a cortina, não vi nada galera Aí eu liguei para o jornal JR e o repórter Zé Coquinho vem aqui fazer entrevista na minha casa Para desvendar esse mistério comigo, para ver o que galera, que está vendo, que está acontecendo Eu não acredito que aquele palhaço está de volta de novo galera Para aterrorizar aqui, eu e meus primos novamente e meu avô galera Vamos ver o desfecho dessa história Que história é essa? Você está na sua casa aqui, ouvindo lá dentro uma risada estranha que nem de palhaço Que história é essa, pelo amor de Deus Ui, está gravando, está gravando, misericórdia, está gravando Boa tarde, boa tarde pessoal Aqui é o repórter Zé Coquinho E eu estou aqui direto da casa do Romildo José Motovlog Isso mesmo, o Romildo José Motovlog ligou para o nosso jornal E a gente entrou em contato com ele E viemos aqui na casa dele Fazer a reportagem muito misteriosa galera Isso mesmo, o Romildo José Motovlog disse que ele hoje está em casa sozinho Estava editando o vídeo dele Quando de repente ouviu uma risadinha estranha Essa risadinha de peruba, de peruba Não é, não é, não é, não é, não é isso Isso, palhaço, palhaço E aí, a gente veio, a nossa reportagem veio aqui Na casa dele E vamos investigar esse mistério Vamos fazer essa reportagem Para ver se a gente flagra ao vivo A presença desse palhaço E ouvir essa risadinha desse palhaço Misericórdia Eu nunca fiz reportagem assim Desse tipo assim Tipo aterrorizante Que é terror, terror Palhaço, misericórdia Mas vamos lá Estamos na casa dos Romildo José Motovlog E vamos esperar Mais uma vez se acontece o que ele falou Se realmente O palhaço vai dar uma risadinha E a gente vai ver se a gente tenta flagrar Filmando essa reportagem Tudo bem, galera? Daqui a pouco a gente volta Da casa do Romildo José Motovlog Pois é, Zé Poquim Isso mesmo que você está ouvindo Eu estou aqui em casa hoje E estava passando meus vídeos Aí, como quem não quer nada Eu aqui editando meus vídeos Aí de repente eu vi uma risadinha lá dentro Isso, vindo lá de dentro Ali pela cozinha, o banheiro E eu fui devagarzinho, discretamente Quando me aproximei Aí a cortina estava balançando A cortina fazendo aqueles movimentos Balançando E umas risadinhas por trás da cortina Isso, e isso Por trás da cortina Aí eu cheguei na porta Na cozinha ali No banheiro Aí puxei a cortina Com tudo que eu puxei a cortina Não tinha nada por trás da cortina Isso mesmo Não é misterioso? Aí a risadinha continuou Dentro do banheiro Aí dentro do banheiro Tem uma paredezinha Que divide o chuveiro Aí eu fui olhar por trás E quando eu cheguei Olhei por trás Nada Me deu um desespero Eu saí correndo de lá pra cá No maior alvoroço Zé Poquim E eu não sei nem explicar Por isso que eu liguei pra vocês Pro Jornal JR Pra vocês virem aqui Fazer essa reportagem Desse mistério Misericórdia 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 Olha Deixa essa reportagem Pronto 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 Agora passou a coragem Eu tô sem coragem Misericórdia Misericórdia Vamos embora aqui Vamos embora Não 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 Você quer que eu fico Pra fazer essa reportagem Pelo amor de Deus Mas Tá bom Tomando Galera 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 Eu vou criar coragem Vou criar coragem E vou fazer essa reportagem aqui Na casa do Romero Motovol Ora Eu sou macho Ou não sou macho Eu vou mostrar esse palhaço Com quantos pavos Que fazem uma jangada Eu vou fazer essa mensagem De uma linha amedronta Eu Zé Coquinho O repórter das ruas O repórter corajoso O repórter espécie O repórter desenrolado Misericórdia Vamos lá Vamos lá Então vamos usar o nosso blog Me acompanhe Eu vou na frente Eu vou na frente Porque eu sou valente Eu sou valente Eu vou aqui com meu andado Meu andado 43 E vou fazer esse palhaço Vamos lá Vamos lá Avante Adiante Galera Fui Vamos lá Agora eu quero ver sua coragem Você tá aí todo cheio de coragem Corajoso Agora vamos lá Vamos devagarzinho Vamos devagarzinho Agora tem que ser esperto Porque a qualquer Né A gente Qualquer movimento Estranho Diferente Que a gente Vê Que a gente ouvi É Meteu o pé Correi Sair na carreira Porque eu não vou ficar Esperando você Proteger você não Eu me mando Eu corro Bora Bora Vamos lá Vamos lá Vamos Me acompanha Me acompanha Olha Até agora Tá calmo Tranquilo Não é isso Até agora Tá tranquilo Tá tranquilo Tem que ficar esperto Repórter frouxo Tá me chamando Repórter nervoso Se eu disse que eu tenho coragem Que eu vou enfrentar esse palhaço Eu vou Calma Calma Que a perra é isso Calma Já vou Já tô Já tô indo Já tô indo Calma Já tô indo Será que eu vou Será que eu não vou Será que eu vou Será que eu não vou Eu vou Eu vou Eu não vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Calma Tô indo Tô indo Calma Galera Galera Eu vou lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou enfrentar esse palhaço Esse palhaço vai vir com outros palhaços Vamos lá Vamos lá Bom galera Até agora tá tudo calmo Tudo tranquilo Aqui na casa do Homem do Zé Motovrov Bom Bom Eu quero Eu quero Eu quero dar de cara com esse palhaço Eu quero Eu quero Ora Eu sou do Eu sou do Nordeste Eu sou Eu sou repórter do Nordeste Nordeste Você já viu Nordeste Nesse frouxo Temido Ora Me mostra onde foi Me mostra Me mostra onde tá Esse palhaço Que eu quero ver Esse palhaço aqui Ah Eu quero ver Eu quero dar de cara Cadê Cadê Sim Sim Cadê Bom Bom Galera Eu tô aqui na casa do Homem do Zé Motovlog Agora vamos fazer a entrevista E vamos ver se a gente Consegue flagrar Né Ele disse que o palhaço Tá terrorizando ele Então vamos ver Bom Vamos procurar aqui E daqui a pouco a gente volta pra vocês Galera Apareceu vocês Faz tempo que eu não apareço Pra assustar vocês Eu agora vou pegar vocês Não corra mal Corra mal aí Não corra mal aí Não corra mal Nica vocês Desmorte vocês Não corra mal aí Bom, galera, já faz um bom tempo que a gente tá aqui, eu tô na casa do Romero Motovlog, eu, o repórter Zé Gouquinho, e o palhaço tá com medo de mim, esse palhaço afrouxou, porque se esse palhaço amedrão tá aqui com todo mundo, então porque eu apareci, ele afrouxou, ficou com medo, é, diga, diga, esse palhaço não tá com medo, é o que, o que, o que, olha pra trás, olha pra trás, pra que eu vou olhar pra trás, eu tenho que me concentrar aqui na minha repórter, lá pra trás, eu não vou me concentrar, palhaço, cadê o palhaço, eu tô desafiando ele aqui, ele não apareceu até agora, porque, cara, atrás de mim, atrás de mim, tem nada atrás de mim, atrás de mim, cadê o palhaço, o repórter, 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 o rep Koliko ! É verdade, é verdade... comentários até��ados ... Palhaço, Palhaço, Misericórdia O Palhaço, Feio da Peste mas isso é ser um Palhaço ou parece aqueles rancadinhos corredores que são...ose. Misericórdia, Misericórdia. Perna não chinela é perna practical. Socorro, socorro. Vamo vamos vamos! Correros, 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 correros. Você é vontando o repórter. mas olha, o repórter correu deixou até o microfone, peguei ele aqui, peguei ele aqui, eu acho que vou entrevistar agora, vou entrevistar em vez desse palhaço, o Zé Bundão correu, que o repórter de Frustos dizia que era coroete, ouça que se eu aparecia assim, e eu ia ver, eu ia ver isso aqui, o Zé Bundão, o Zé Bundão, mas eu tenho que pegar ele, galera, eu tenho que pegar ele, porque eu sou um palhaço, mal, mal, eu sou um palhaço daqui, de volta pra correr mesmo, de volta pra cá, vamos lá, vamos lá, galera, E aí, seus internautas, tudo bom com vocês, aqui é José, e como vocês estão aí no mundo virtual dessa telinha? Galera, hoje gravamos mais um vídeo top pra vocês, isso mesmo, mais um vídeo top, espero que vocês gostem, espero que vocês cursam, que vocês se divirtam principalmente, porque como eu sempre falo pra vocês, gravar não é fácil, principalmente eu que gravo sozinho, Eu mesmo gravo minhas gravações sozinho, eu mesmo faço meus personagens, e não é fácil, como sempre eu digo a vocês, por isso que eu peço a vocês, não só visualize, mas se inscrevam pra dar uma força, deixe seu like, ative o sininho pra receber novas notificações, de vídeos novos, quando formos gravando, e espero que vocês gostem, vocês curtam, galera, porque eu tô muito feliz, Sou muito feliz, e quero agradecer a vocês inscritos, de coração, no vídeo anterior, eu fiz um vídeo, comemorando, os 200 inscritos, no meu canal, agora o meu canal, já tá com, 205 inscritos, galera, isso graças a vocês, que é prova que vocês estão gostando, que vocês estão curtindo, e estão se divertindo com nossos vídeos, espero que vocês gostem desse vídeo de hoje, Porque hoje foi engraçado, né, ficou bom, ficou top, né, eu dei todo o meu esforço, toda a minha dedicação, pra gravar pra vocês, e ficou top, ficou massa, eu tenho certeza, e se vocês gostarem, comentem, que eu quero ver nos comentários, se vocês estão gostando mesmo, galera, bom galera, assistam o vídeo, curtam, se inscrevam no canal, principalmente, deixem seu like, ative o sininho, e fui, galera, Eu já liguei pra o jornal JR, e o Zé Coquinho, jornalista, ele já me respondeu que está a caminho, que já tá chegando, que já tá quase próximo da minha casa, e eu tô com o maior medo, porque, assim, do nada, de repente, né, eu começo a escutar aquela risadinha estranha daquele palhaço, e eu fui lá dentro, na cozinha.